E nesse vídeo a gente vai falar sobre séries, eu vou fazer aqui um top 5 das melhores séries que eu assisti e que eu indico pra vocês, fechou? Então vamos lá. A primeira série é Stranger Things, ela é uma série que resume crianças e adultos resolvendo um mistério. Também não vou resolver muito elas porque vocês vão acabar tendo muito spoiler. Outra série que eu acabei de terminar de assistir foi Orange is the New Black. Praticamente ela se passa toda em penitenciárias, numa de segurança mínima, numa de segurança máxima e ali pro finalzinho ela termina também numa penitenciária de imigração. Também não vou resumir muito, não vou falar muito porque né. Depois tem Breaking Bad, duas pessoas que resolvem se juntar pra fazer química. Bem específica né. Mas é praticamente isso. E Motel Bates. A única coisa que eu posso falar é, não dá certo um psicopata trabalhar num motel. Não dá certo. Ai Jesus. The 100 ou O 100. Que é uma série também muito legal. Dá pra maratonar, já tem até a quinta temporada. Ela se baseia em não viver na terra, viver na atmosfera, numa espaçonave, onde as pessoas têm água, luz e é tudo assim, com bastante tecnologia né. Então, pra quem gosta é interessante. Eu vou comentar The Lost, eu sei que não tá mais na Netflix, mas Lost tu pode pesquisar no Google, que com certeza vai aparecer muitos lugares pra te assistir. E também dá pra gente baixar né, e maratonar de qualquer forma. Então, eu indico ela também, mesmo que não esteja mais na Netflix, ok? Vou falar de duas que eu não assisti, mas que também são muito comentadas. Que é Vis a Vis e La Casa de Papel. Eu não assisti porque, eu não sei, eu acho que... Eu sempre acabo achando outra série, vou lá pra assistir e acabo assistindo outra série. E ainda não rolou essa aí, mas uma hora dessa eu vou tirar um tempo e vou assistir. Se alguém já assistiu alguma dessas séries, pode deixar nos comentários o que acharam dessas séries. Se são boas, se não são. Qual foi a visão de vocês sobre essas séries? Eu falei que era um top 5, eu falei duas a mais, se não me engano. É, eu falei três a mais, porque são duas que eu não assisti e Lost porque não tá na Netflix. Então, podem maratonar à vontade todas essas séries que eu falei e as infinitas séries e filmes que tem na Netflix, né? Porque é muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Essas aqui são algumas que eu assisti, que eu gostei e eu queria indicar pra vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deem um like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Me segue no Instagram. E até o próximo vídeo. Beijos!